Bom dia Família Meta 69 Bia Passando aqui para dar um bom dia para vocês E mostrar algumas coisas que temos Que no decorrer do tempo fomos acumulando Devido aos Fornecedores Devido aos Vendedores Aqueles que tem um coração bom E ajuda a pessoa a crescer Para isso Já tinha dito em outro vídeo Algumas coisinhas Que a gente tem que ter Aqui Esses coolers Que serve para colocar cerveja No decorrer do tempo Você vai ganhando um ou outro Mas tem que pedir E aí você vai guardando Porque assim que você tiver uma cerveja A cerveja fica geladinha Você entendeu? Lógico que você vai compreender A cerveja para a pessoa levar Mas às vezes Até na sua casa Ou alguma pessoa que vem assim Aquele cliente especial Você tem Aqui também Esse repositor de maionese Que tem também o porta guardanapo Isso aqui ajuda demais a gente Coisa rápida Fica bonito Aqui a Coca-Cola E a Coca-Cola Mas quem me passou Foi a Coca-Cola Uns álcool em gel No começo da pandemia Ela me passou Algumas máscaras E o álcool em gel Com uma bonificação Entendeu? Então a gente Tem sim Aí Muito tempo atrás Também eu peguei Esse aqui da Coca-Cola É um porta guardanapo Muito bonito Tá vendo? E aí O guardanapo Pode colocar também Os canudos Que Creio que vai acabar Com o tempo Algumas cidades Rio de Janeiro São Paulo Cidade de onde Tem praia Que estava jogando Os canudos no mar E Matando muitos peixes Animais marinhos Agora em BH Creio que ainda Vai ficar um bom tempo Porque É igual aquela História das sacolas Descartáveis Que tirou as sacolas Colocou aquela Bioda agradável Mas É uma coisa Que não pega muito não O brasileiro Não gosta muito Disso não O brasileiro Tá acostumado A comprar Sua mercadoria E ter a sacola Pra levar Por isso que eu digo Pra todo mundo Outras coisas Que não pode faltar No seu mercadinho Loja de conveniência Seja lá o que for Você tem que ter sacolas Porque ninguém Vai levar na mão não Senão você fala assim Dá um chute E vai chutando A mercadoria até em casa Todo mundo quer uma sacolinha Aquelas sacolinhas Que compram no BH Em outros lugares Assim sabe Umas de Que você pode levar Várias vezes Chamam reciclável Ninguém tá querendo Nás não Todo mundo quer A sacola de plástico Que até utiliza Pra Colocar o lixo Então Fica aqui A dica Da meta 69 Beer Não esqueça De pegar E ficar atento A esses Intens Promocionais Que as vezes Vem pra você Invita De Ficar Passando Tempo Sem ter Algumas coisinhas Que você possa ter Vai guardando ali Que uma hora Vai te servir Bastante O álcool Me serviu Muito Muito Mesmo Isso aí Pessoal Aquele abraço Inscreva-se no canal Acione o sininho Dê aquele like Compartilhe Tenha um bom dia hoje Abençoado E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.